o pessoal é devido a incrível demanda de pessoas perguntando né é a minha tela tá com listras né como é que eu faço para resolver a minha tela tá dividida no meio tá como é que eu faço para resolver e tal tem muita gente perguntando sobre isso aí pessoal se você acompanhar os comentários aí dos meus vídeos aí vocês vão ver que eu estou falando a verdade tá então eu vou passar aqui uma dica para o pessoal para explicar porque as telas ficam desse jeito tá e talvez ou não tem alguma solução para vocês porque nem sempre pessoal é possível consertar defeitos em tela tá é nem sempre é possível consertar eu já fiz alguns vídeos aí então a demanda de pergunta é muito grande por isso eu resolvi fazer esse outro vídeo tá peço que você não se inscreva no meu canal tem muita gente se desescrevendo mas enfim é assim mesmo né então é o seguinte é a maioria dos defeitos de tela pessoal a maioria dos defeitos quase que 90 por cento de efeito é deixa eu desligar aqui é essa só um minuto pessoal ok é causado por essas fitinha aqui ó que são é chamado drives de tela tá olha veja essa tela pequena é uma tela de 14 polegadas ou de 15 por aí mas olha a quantidade de de fitinhas que tem ou seja é uma tecnologia mais antiga essa tecnologia que é antiga tá as novas tvs essa daqui é até mais fácil de consertar tá porque mas ela tem mais e é mais fácil de consertar tá é daqui a pouco vou explicar mais para vocês mas tem vez nova agora vem somente com uma fitinha dessa ela é mais grossinha né vem mais ou menos tamanho dessa daqui ó essas duas juntas e ela é um pouco mais grossa é é o seguinte se essa tela aqui apresenta tela dividida tá metade escura e metade com imagem provavelmente esse lado aqui ó porque se vocês notarem aqui são cinco para cada lado esses cinco essas cinco fitinha aqui é o responsável por esse lado da tela tá esse lado todo daqui até aqui é elas e esse outro desse outro lado pois bem se a tela desse jeito provavelmente se for desse lado provavelmente essas fitas estão descolando tá porque com alta temperatura temperatura que essas telas produz né é a fonte que tem interna é tudo isso produz uma alta temperatura e o que que acontece inclusive esses esses seisinhos aqui ó esses esses seis esse transconder transconder não escorra sei lá o nome dessa porra desculpa aí pelo palavrão mas esse seisinho aqui tá ele ele é responsável é é poder codificar tudo que vem do processador central tá vem desse processador e esses bichinho aqui eles é codifica para gerar os pixels na tela até acender os pixels então o que que acontece eles também esquenta muito porque estão trabalhando na freqüência muito alta em constante freqüência tá então ele se esquenta muito então no ato de esquentar aqui tem uma cola por baixo tá uma cola que essa cola vai ressecando e esses pinos aqui que são muitos tá aí vocês vão ver são muitos eles começam a se desprender aos poucos vão se desprendendo e se desprende até causa na causar tá o defeito na tela algumas pessoas eu também recomendo às vezes e você coloca um calço em cima tá uma borrachinha coloca uma borrachinha pressiona e coloca encaixa tela no lugar e possivelmente se for aqui vai sumir este efeito tá é geralmente esse defeito quando é assim de tela geralmente acontece no primeiro tá mas você vai apalpando assim ó se você conseguir abrir eu não recomendo que amadores façam mas você vai apalpando e ver se a imagem vai sumir tá é noventa por cento dos casos de defeito em tela é por conta dessas fitinha tá que eu acredito que seja ainda uma tecnologia muito antiga e deveria já ter imaginado coisa melhor aqui tá alguma tecnologia melhor pra pra isso aí funcionar tá né porque já é muito antigo isso aqui tá e as tv nova utilizam essa mesma tecnologia tecnologia pois bem essa é um dos defeito tá aí tem aqueles 10 por cento é que 10 por cento que a gente não pode deixar passar tá que esse 10 por cento pode ser algum resistor aqui queimado tá algum fuso estou que são fusíveis resistores tá queimadinho aqui ó você vai testando aí um por um aí tá vai testando se for um lado você se for desse lado você vai deixar desse lado mas não se engane pode ser que daquele lado lá tem algum queimado que vai interferir nesse outro então é muito relativo isso aí tá é pronto isso daqui vamos supor que seria mais uns dois por cento de componente que se queima tem outros outros problemas que podem aparecer como oxidação nesses cabos tá você precisa de remover esse cabo daqui eu não vou remover porque ele tá com cola mas você aperta aqui ó tem duas travinha você aperta do lado da outro e puxa ele tal e se tiver com oxidação aqui o que que você vai fazer você vai passar uma borracha duas cores tá é passar uma borracha duas cores e vai limpar essa oxidação e vai encaixar de novo provavelmente o defeito vai sumir um caso de listras na tela tá imagem tremendo imagem sobreposta imagem fantasma tudo isso às vezes pode ser resolvido apenas passar uma borrachinha aqui tá é o 90 por cento que eu falei essas que tinha aqui tá as TVs mais antiga elas vinha com placa tecum tá aqui você muitas vezes substituir a placa tecum apenas ea imagem voltava ao normal ou então fazer algum jumping aí pra é uma loucura ele botava um durex zinho e encaixava o cabo e às vezes a imagem sumia tá já consertei tv desse jeito até hoje está funcionando muitos anos depois tá e não dá defeito você vai apenas isolar aquela via tá isolando aquela via que tá defeituosa tá então ela não vai causar mais problema e não vai danificar as outras tá então o defeito vai sumir vai causar um espasmo muito pequeno na tela tá um defeito muito na tela que a olho nu você não vai conseguir enxergar que pode ser o apagamento é algum pixel tá em alguma faixa específica mas isso aí você não vai conseguir notar tá porque são um são milhões de pixels que tem uma tela dessa o sol então seguinte limpe o cabo tá é verifique se essas fitinhas aqui se tem alguma mais negra do que a outra porque elas ficam quando esse se esquenta muito aqui fica tudo a redor fica mais escuro tá se ele tiver esquentando o anormal então tem coisa coisa errada aí ele está em curto ou algum componente que está indo até ele está em curto então você precisa de verificar isso aí tá temos também olha nessa tela aqui é muito antiga mesmo ainda tem essas fitinha aqui aqui ó as novas não possui sair alguns modelos sim e outros não aí ó essas fitinha aqui ó que são praticamente é o mesmo destino aqui tá é são os mesmos porém porém isso daqui é vertical tá vertical e esse daqui horizontal tá ou vice-versa aí tá bom é muitas vezes em alguns casos muito raro né pode apresentar defeito no não sei faz tudo tá dando até com são sei que ele 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 gerencia tudo aqui nessa tela aqui tá tem esse outro aqui que pode ser um geraciador de energia de energia é um regulador de voltagem tudo isso aqui pode dar defeito tá essas bobinas também ela pode entrar em curto tá eu já consertei um projetor né é porque a bobina tava em curto e tava esquentando um o capacitor e o capacitor e o capacitor e ele tava esquentando muito e pelo capacitor né eu pude chegar até a bobina que tava em curto então pessoal tudo isso aí interfere tá quando é tem muita gente perguntando por isso eu resolvi fazer esse vídeo tá mas é por isso mesmo aí essas fitinhas aqui tá desse lado aqui tá desse lado aqui da régua tá você ainda pode dar algum jeito quando é do lado da tela não tem mais jeito porque não tem como você soldar aqui no vídeo somente colando mesmo tá aqui você ainda pode fazer um experimento que eu fiz aí no meu canal faz algum tempo que é só dar essas fitinha aqui tá é muito complexo muito demorado muito difícil mas você consegue soldar ressoldar ela tá e a chance de de acerto de você voltar até ela funcionar novamente é de 90 a 80 por cento 80 a 90 por cento tá é se você fizer direitinho se fizer errado e não funciona mais nunca isso aqui tá então é isso pessoal é desculpa aí eu tá fazendo mais um vídeo sobre isso aqui mas é que o povo perguntou muito e eu já respondi muitas perguntas aí o povo continua perguntando então é isso o defeito é geralmente nessas fitinha tá geralmente quase sempre nessas fitinha é vamos supor que tem ainda uns dois por cento que venham lá da placa principal tá mas isso aí é praticamente nulo a chance de vir algum defeito a placa principal se for tela tremendo tela dividida e tal então é isso espero que tenham gostado se inscreva aí no canal e até a próxima valeu